Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Marvila do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, sabe aquele momento, aquele dia que você está precisando de dinheiro e de repente você se depara com isso aqui? Isso mesmo, com fios, fio de cobre pessoal, aquelas pontinhas de fio que sobram da sua obra e você quer vender na reciclagem, no ferro velho, só que pessoal, para descascar, dá um trabalho pessoal. Eu tenho a solução para esse problema pessoal, olha, eu vou estar aqui fazendo para vocês a demonstração de como descascar esse fio rápido, instantâneo pessoal. Olha, é resultado satisfatório, é uma ferramenta em que eu vi uma pessoa fazendo e eu achei legal reproduzir esse vídeo e esse conhecimento para vocês. Então vem comigo e assista o vídeo até o final. Então pessoal, o material que você vai usar para poder fazer essa ferramenta é um simples pedaço de madeira. No meu caso aqui, eu adquiri essa perna de três, um pedaço de perna de três, mas pode ser qualquer tipo de madeira pessoal. E eu vou estar reaproveitando esse pedaço de madeira para poder fazer a ferramenta. Você vai precisar também de uma chave Philips, um parafuso de madeira, se possível for desse bem pontudo, bem amoladinho aqui no bico, um alicate e uma furadeira pessoal, com a broca para furar madeira. Então pessoal, depois de adquirir os materiais necessários, o que você vai fazer? Você vai furar a madeira, você vai fazer um furo aqui para parafusar o parafuso, para colocar o parafuso. Você vai fazer um furo aqui e vai vazar a madeira, você vai vazar a madeira aqui até o outro lado. O furo que você vai fazer, ele vai ficar mais ou menos assim. Ele vai ter que vazar aqui embaixo. Então, eu vou estar mostrando a vocês. Então, após ter furado a madeira com a broca, a máquina de furar, você vai estar escolhendo aqui, vai estar fazendo vários furos, um do lado do outro, com várias medidas, com várias bitolas da broca. No meu caso aqui, eu já vazei, aqui é uma bitola, deixa eu focar, aqui é outra bitola de broca e aqui é outra bitola de broca. Pode observar que o furo vazou do outro lado e você vai estar furando também com uma broca bem fininha em cima, a menor possível, para poder colocar o parafuso. Colocando o parafuso, você vai fazer a regulagem do parafuso. Ó. Porque eu estou com a mão filmando e a outra parafusando é dificulta. Entenda o que vai acontecer aqui no processo. Está conseguindo enxergar ali a... Puxar aqui o zoom, vai ficar melhor. A ponta do parafuso. Então, o processo é esse. Nessa bitola aqui, você vai estar passando o fio. Eu passei aqui esse pedaço de fio. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o parafuso no fio. De uma forma que dê para eu puxar e não fique agarrado. Por isso, a necessidade do... Da chave Philips. Ó. Deixa eu ver. Apertei demais. Deixa eu afrouxar. Deixa eu ver se ele vem. Apertei demais. Vou precisar aqui agora de um auxílio de uma pessoa para segurar o celular. Agora está vindo. O ideal, pessoal. Isso aqui é só uma demonstração. É fazer um outro furo aqui na ponta da madeira. E um outro furo aqui. Para quê? Para arrumar uma base e prender a madeira. Para quando for puxar, a madeira não ficar em falsa. Então, isso aqui está tudo improvisado. Mas é uma ferramenta que dá certo, pessoal. Eu vou estar fazendo a demonstração, tá bom? Então, vamos lá. Olha. Essa chave aqui, olha. Normalmente. Está frouxo. Olha. 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 Aí, pessoal. Como é que é prático? Deixa eu ver aqui. Até com a mão você descasca. É muito prático, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha como é prático, ó. Ó. Deixa eu chegar para perto. Ó. Está vendo, pessoal? Aí, não precisa estar naquele processo de pegar a faca e ficar descascando. Olha como é que é prático, ó. Ó. E, no caso, se fosse um fio rígido, daquele duro, ficaria melhor. Esse final aqui que é dificultoso porque o prego, o parafuso não pega aqui na ponta. Mas isso aqui é de menos. Ó. Olha aí, pessoal. Está vendo? Agora eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Enrolando o fio, ó. E amassando para poder vender. Valeu? Então, se esse vídeo valeu um like, deixa o like. Se inscreva no meu canal, se não for inscrito. E ative o sininho de notificação. Um forte abraço do amigo Alexandre Marvila, do canal Frutinho. Tiff. Compartilhe esse conhecimento.